Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Eu estou me recuperando de uma gripezinha que eu peguei, de um resfriadozinho, por isso que atrasou um pouco a postagem do vídeo da segunda-feira. Hoje é terça-feira, eu tô gravando, eu sempre gravo os dois vídeos num dia só e deixo programado. Então hoje é terça-feira, tá pela manhã ainda aqui, eu arrumei um tempinho pra gravar e essa é a dica número 17, quais os principais efeitos do saxofone? Falando mais voltado pra música pop, o smooth jazz, eu vou falar dos principais, não de todos, ok? Então eu vou tocar um trechinho aqui da música Hey Jude, dos Beatles, e eu vou aplicar todos os efeitos que eu vou falar um pouquinho hoje pra vocês e mostrar como eu faço, não ensinando como eu faço tudo, porque isso aí tem que fazer uma aula pra cada coisa. Mas mostrar pra vocês o nome, né? O nome desses efeitos e como que ele pode ser aplicado numa música, tá bom? É uma dica pra você começar a trabalhar e buscar o conhecimento nessa área. Desculpa pela voz meio fanhosa, meio difícil aí de sair, como eu falei, tô me recuperando, tô com uma garrafinha d'água aqui, ó, sempre tomando um gole d'água, então a dica não pode parar, senão a gente atrasa muito os nossos estudos aqui também, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, aqui embaixo, clica lá em se inscrever e ativa o sininho. Se você já é inscrito, mas não tava com o sininho ativado, vai lá e ativa, curte aí esse vídeo, compartilha pros seus amigos, deixe seus comentários aqui, tá bom? Isso nos ajuda a continuar e isso me incentiva a ajudar vocês também. Beleza, gente? Vamos lá? Então, olha só, eu vou tocar um trechinho da música e depois eu vou falar cada coisa que eu fiz. Tchau, tchau, tchau. Esse último é o mais engraçado, né? Então, separei aqui, tô com a colinha aqui pra mostrar pra vocês o que foi que eu apliquei aqui. Eu apliquei bend, tanto o bend, é, bend up, né, que é o bend que sobe, quanto o bend down e quanto os dois, o bend duplo, né? O double bend. É, o sonroco, que é chamado, o nome dele na verdade é growling, né, mas a gente conhece ele como sonroco. Split tone, half tongue, false fingers, que são dedilhados falsos. É, wobble, que é oscilação, esse eu acho que eu nunca falei no canal sobre ele, mas é usado também. E o lao, que é risos, que é esse último aqui, que é a risadinha do sax, né? Então, olha só, num período tão curto dá pra você aplicar muita coisa. Eu toco assim, com tanta coisa ao mesmo tempo, eu não costumo, porque chama atenção, mas eu acho que prejudica muito a interpretação da música. Então, é importante que você saiba vários efeitos, mas que você aplique com cuidado, né? Já é uma dica pra você isso aí. Então, o bend, onde foi que eu fiz? Aqui, ó, pode ser que eu nem lembre mais onde foi, mas eu vou fazer aqui pra você ter uma ideia. Esse aqui é o bend. Eu não fiz. Não foi apogiatura, foi bend. Ok? Então, esse é o bend. O som roco, já tem dicas aqui no meu canal também sobre isso. Se você quiser ter uma ideia melhor do som roco, de como aplicar, vai ficar passando aqui em cima ou na descrição do vídeo, você procura e você acha, tá bom? O som roco eu não gosto de aplicar em tudo quanto é lugar, mas se você quer um pouco mais de vigor naquela interpretação, você coloca o som roco. Eu não vou apelar muito, porque eu tô meio gripado, mas é mais ou menos aqui. Então, quando você quer um pouco mais de vigor, você coloca o som roco pra ele te dar essa força. O split tone, ele não entraria aqui, porque eu peguei um fá sustenido pra melhorar e pra aplicar uma improvisação. E aí o split tone entrou no fá sustenido aqui. Não faz parte da música, mas você entrou com uma improvisação. Entrou aqui, né? O que que é isso, né? Só um pouquinho, bebei uma agulha aqui. Gripe tá pegada, gente, mas tá saindo, tá saindo já. Não é nada grave, é só uma gripezinha mesmo. Então, o split tone, depois eu vou dar uma aula de como fazer split tone. Não é uma especialidade que eu tenho, ah, eu sei fazer split tone como ninguém. Não, eu faço às vezes, mas como que eu faço, né? É o som da palheta. Eu tô aqui com o fá sustenido, tá? O fá sustenido frontal, né? Sem a chave do registro, tá? É uma das coisas que a gente utiliza pra fazer split tone. Você não ativa o registro, tira a chave do tudel aqui, tira a chave do agudo. Faz o fá sustenido frontal. Isso é possível em todos os saques altos, tá? Normal aqui. E esse som... É só só pra que sai esse som. E o som do fá sustenido? Aí você tem que tentar unir os dois. E aí você vai dosando a força da pressão do ar com a força da embocadura aqui na hora de tocar, ok? É mais ou menos isso. Half Tongue é quando a língua bate no canto da palheta, tá? É a parte mais do canto da palheta. Então, fica mais ou menos assim. Coloquei mais ou menos aqui. Ó. Então, tem que praticar bastante. Mas é uma outra técnica que a gente articula com a língua colando na ponta da palheta, tirando e fazendo esse som meio abafado, que parece uma articulação pesada, mas não é. Se você for fazer esse aqui. É uma coisa. Veja que é diferente. A pegada é diferente, tá? Isso é Half Tongue. False Fingers, né? É quando você digita de uma forma falsa. Por isso que fala False Fingers. É digitações falsas, né? Dedilhados falsos. O Lá, por exemplo, você faz o Lá aqui. E essas três chaves aqui de baixo, você consegue. Só mexendo aqui, você já faz o False Fingers do Lá. Por exemplo, do Sol. Você faz o Sol. Aí você pega a chave do Fá sustenido. Essa aqui, que seria a do Ré, né? E essa do Dó. E você faz essas três movimentações aqui e também sai do Sol, ó. Então. Tem que brincar bastante, tem que estudar bastante, praticar bastante, pra ficar assim fácil de fazer, né? O Obo, que é a oscilação. Esse aqui a gente não coloca muito, porque a gente coloca muito em pressão, né? Quando a gente coloca, não em pressão, em pressão, com pressão. Um exemplo. Então, não é em qualquer música que dá certo. Eu acho que na hora que eu coloquei no exemplo, eu achei um espacozinho e coloquei. Mas não é muita gente que gosta, não são todos que gostam, mas é o Obo. Oscilação. Você pega a nota e você oscila fazendo um bend. Se você sabe bem fazer bend, você consegue fazer o Obo. Tá? Então, é essa a ideia. E eu terminei com o Loud, que é risos, né? Que é quando você faz de uma forma descendente, dá pra fazer ascendente também. Quer ver, ó? Aqui eu tô utilizando um pouquinho de força no diafragma junto com os bend, né? Aí, quando você faz isso com uma forma mais rápida, né? Aí, você faz de forma cromática, tá? Você vai descendo, você pode subir, você pode colocar coisas assim, você pode colocar até o som rouco junto, que fica bacana. Quem sabe uma hora a gente faz uma aula explicando como fazer isso, beleza? Então, essas foram as dicas número 17. Quais são os principais efeitos no saxofone e na música pop, né? Pra você se divertir aí. Se você gostou, deixa seu like aí e compartilha com seus amigos, beleza? Então, até a próxima, se Deus quiser. Obrigado por estar até aqui. Valeu! Obrigado por estar aqui.